E diz assim, você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe darei forças, eu vou ajudar e manter você firme com a minha mão direita vitoriosa. Olha que coisa mais linda, um Deus que fala, ei, tá com medo do que? Eu tô contigo. E quando a gente tá com Deus, a gente é maioria, então não tenha medo, ele diz, não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Você sabe em quem confiar, então entrega o seu medo, a sua ansiedade, a sua angústia e confia que ele cuida de você, tá bom? Segura, na mão direita vitoriosa, como é bom, a gente tem em quem confiar, isso é maravilhoso.